gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de suco saudável mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevesse no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e hoje vamos fazer um suco refrescante perfeito para o nosso verão é um suco que auxilia na hidratação possui um poder antioxidante é rico em fibra é rico em vitamina c gente vamos precisar somente de uma manga minha manga tá bem geladinha e aqui eu tenho uma cenoura grande eu vou partir ao meio porque eu preciso só de um pedacinho de de cenoura no caso seria uma cenoura pequena e aqui eu tenho 250 ml de água bem geladinha eu vou falar é dos benefícios da nossa manga e da nossa cenoura vamos lá então gente aqui está a nossa manga vocês sabem que a manga emagrece ela tem um poder de ser grande opção para controlar os níveis glicêmicos isso mesmo evita doenças como a diabetes ela é vamos assim que ela é uma fruta é doce mas possui baixo nível glicêmico que ajuda a controlar os níveis do açúcar então a nossa manga é perfeita para esse nosso suco gente e a nossa cenoura a nossa cenoura todo mundo conhece ela acelera o metabolismo ajuda a perder peso fortalece a visão é ele deixa a pele saudável fortalece o sistema imunológico e ajuda reduzir os níveis do colesterol agora a gente vai descascar a nossa manga e a nossa cenoura e vamos dar início a essa receita vamos lá olha a belezura cortamos a nossa manga ea nossa cenoura a minha manga não está muito madura mas não tem problema se alguém tiver alguma dúvida eu já vou falar independente está bem madura ou não ela não vai perder é o sabor e muito menos os nutrientes tá então agora a gente vai bater vamos colocar a nossa água aqui no nosso liquidificador a nossa cenoura e a nossa manga aqui está agora a gente vai fechar aqui né mas a gente sempre faz bem fechadinho e olha como ficou ó e agora a gente vai ligar vamos lá batemos batemos olha meus amores aqui está ó bem batidinho agora a gente vai transferir para um copo vou mostrar para vocês olha a belezura deste suco gente não precisa passar na peneira não precisa nada assim já está perfeito e olha ó que beleza agora é só tomar vamos lá a gente que delícia é uma super dica se vocês quiserem passando a peneira vocês podem passar eu não porque eu quero é todas as fibras olha a belezura eu espero que vocês tenham gostado se você gostou ó olha lá cenourinha façam 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 que vocês vão adorar então um beijo e até o próximo vídeo olha aí ó fui e 1 1 1 1